Vamos, então, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre a figura serena, bondosa, amiga de Jesus, nosso Mestre Maior. E agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos sempre juntos, procurando um entendimento cada vez maior, um entendimento que pacifica o nosso coração, que serena na nossa caminhada, que nos dá a oportunidade de uma compreensão que torna a vida tão mais bonita, porque começamos a entender que em tudo, rigorosamente tudo, está a justiça de Deus. Ah, como é bom entender dessa forma. A dor continua existindo, mas ela é suportável. E sabemos que é temporária. E sabemos também que o causador daquele sofrimento que nos incomoda, normalmente, somos nós mesmos. Então, agradecemos a Jesus e que possamos compreender, entender, pensar, raciocinar sobre todos esses ensinamentos tão bonitos. Vamos fazer isso. Vamos pensar. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos, sempre, né? Estarmos juntos aí, Guilherme, Flavinha, tudo bom, Flavinha? Aline, tudo bom? Minha netinha querida. E nós vamos continuar hoje falando sobre as aflições. E, quando falamos em aflições, nós precisamos voltar e recapitular uma série de coisas, porque as aflições estão aí. Nós sabemos das dificuldades, dos problemas, por aquilo que estamos passando, todos nós, e a dor. Ela acontece em todos os instantes. Acabamos de receber a questão de uma hora, duas horas, a informação da partida de um amigo, de um companheiro, lá da Rádio Boa Nova, um companheiro da doutrina espírita, alegria em pessoa, Manolo Queçada. Ele partiu, já estava internado, em razão do Covid-19, e partiu. Chegou o momento do Manolo. E, obviamente, é dor. Porque entender o motivo da dor é uma coisa. Não sentir dor é outra coisa. Então, nós entendemos o motivo, mas a dor continua. Machuca, incomoda, mas começamos a ver de uma forma diferente. E já conseguimos ver aqui, imaginar o nosso Manolo alegrando lá em cima. E como alegra lá em cima. Porque o Manolo era o sorriso em pessoa. Você encontrava com ele, era sorriso, brincadeira, alegria. Então, que Jesus, nesse momento, esteja confortando a família. A esposa, os filhos. E, certamente, vai confortar, sim, porque o entendimento que eles têm já ajuda, e ajuda muito. Daí a necessidade de voltarmos a falar sobre os aflitos. Porque aflitos somos todos nós, né? Então, quando terminarmos a nossa live, a nossa prece será também dirigida, em especial, ao querido Manolo. Para que ele esteja sendo encaminhado, orientado. Mas voltar a falar sobre aflições é necessário. Esta é a terceira live seguida que estamos falando da bem-aventurança, ou bem-aventurado, os aflitos. Mas entendendo o que vem a ser aflitos. E quanto mais nós repetirmos, falarmos, trouxermos novas informações, certamente o nosso coração vai ficar com uma bagagem maior, em condições de compreender essas aflições. Aceitar essas aflições. Lutar para eliminar aquilo que é possível eliminar. Mas nunca entender, nunca, jamais, que Deus estaria nos punindo. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, vamos falar sobre as aflições, mas um abraço também ao pessoal da web rádio portal de Tourados, Mato Grosso do Sul. da Rede Doutrina do Rio de Janeiro, do canal Coromandel, da cidade de Coromandel, não esqueço mais, Coromandel, Minas. O canal Sintonia Maior de Ituiutaba, Minas Gerais também. A rádio Seridó Espírita de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Um abraço aos nossos amigos de lá. TV de Luz, Recife, Pernambuco. TV Secal de Florianópolis e o canal Espiritise de Ribeira do Pontal, na querida Bahia. Então, vamos falar sobre as aflições, né? E precisamos repetir mesmo, porque esses momentos são momentos de aflições. Estamos passando, sim. Então, não podemos nunca entender que Deus nos falta. O amor e a bondade dele sempre presente. passar por momentos de dor com confiança, com determinação e até com alegria. Nós precisamos buscar essa força para passarmos. Vamos entender a razão dos males. Já estamos, ao longo dessas lives, buscando entender a razão dos males, das dores. Sabemos que temos o livre-arbítrio, estamos recapitulando um pouquinho as anteriores, e que é uma questão de semeadura e colheita. Semeou, vai colher. Se semeia uma coisa, não pode querer colher outra coisa. Vai colher o que plantou. Então, precisamos superar essas dores com um trabalho individual. Às vezes, o plantio, nós fazemos com ódio, com desprezo, com mágoa, mas a colheita aparentemente seria terrível. Mas ela pode também, apesar da semeadura equivocada, ter uma colheita mais recheada de amor, com a presença de Jesus e descobrindo naquele a quem a gente agrediu ou aquele por quem fomos agredidos, que ele não é um inimigo, ele é um irmão. Isso é o mais importante. Aí as coisas vão mudando. E vamos lembrar que tudo, tudo passa. Tudo passa. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, falou sobre isso e Chico Xavier também falou, tinha uma plaquinha em cima da cama do Chico dizendo lá, tudo vai passar. Então, o agressor, vamos recapitular, o agressor sempre, sempre, sempre vai reparar o mal feito que ele praticou. Lei de Italião, dente por dente, olho por olho? Não, nunca, nunca. Às vezes, aquele que agrediu não tem tempo de corrigir ou de pagar pela agressão cometida. E aí a gente pergunta, o agredido fica sem reparo? Sem ser socorrido naquela agressão? O consolo para as dores está nessas explicações que vamos dar em seguida. Vidas sucessivas, conhecida pela alcunha de reencarnações. É a única explicação. não tem outra, não pode ter. E não na unicidade de existência, uma vida única. Não teria como, né? Sem esse entendimento de vidas sucessivas, reencarnações, ficaria meio estranho, porque persistiria a falta de esperança, persistiria a revolta, persistiria o desânimo, e a figura da reencarnação é a grande chave que abre todo esse entendimento, que explica tudo isso. E começa logo de início explicando a bondade e a justiça de Deus. A reencarnação, as vidas sucessivas, é ela que explica a bondade e a justiça. Só que estamos no século 21 e muitos ainda sofrem, muitos, muitos, por não compreenderem essa verdade. É uma verdade absoluta, total, raciocinando. Nós vamos entender essa explicação. E aí, por não entender, não encontram consolo no sofrimento. Quando temos o entendimento, as coisas se simplificam, continua a dor. Olha a partida do Manolo, é dor. Entretanto, há um consolo, né? É como imaginássemos dois prisioneiros estão lá numa cela, trancados. O crime foi rigorosamente igual. Um matou uma pessoa e foi condenado a 20 anos. O outro matou uma pessoa e foi condenado a 20 anos. Um não compreendendo o que fez, não tendo a sua consciência despertada, ele se sente injustiçado. Matou, mas se sente injustiçado, está preso. A dor no outro é mais tranquila, mas a dor nele mesmo é muito mais pesada. Então, ele não aceita, não compreende, passa aquele período dentro da prisão revoltado, xingando, chutando, e o outro? O outro compreendeu. O outro compreendeu o erro praticado. O outro compreendeu que está sendo feita justiça e por esse motivo ele está ali trancado na penitenciária. Aproveita aquele período para se modificar. Olha que diferença. Um passa aumentando a sua dor e o outro não. O outro compreende o motivo da sua dor. Então, a reencarnação é isso. Nós passamos a compreender o motivo das dores que nos machucam, né? E Jesus, há dois mil anos atrás, dissemos em outras, em outras lives, ele não foi bem entendido quando disse bem-aventurados aflitos. Ele se reportava uma vida futura não bem compreendida pelos judeus ou praticamente não compreendida pela grande maioria. Então, daí, o que chora vir a encontrar consolo. Jesus se refere à vida futura. O pobre vir a ter suas conquistas no futuro. O rico, quando ele diz rico, é aquele que ri não com amor, aquele que pisa nos outros. Ele se reporta a isso. Na próxima, ele virá privado daquilo que ele fez e mal. Aí se explica a doença, saúde, vida longa ou vida curta. e há dois mil anos atrás, na época de Jesus, já havia o entendimento da reencarnação? Sim, havia. Só que não com esse nome, reencarnação. Sinais disso. Sinais desse entendimento que havia. A cura do cego de nascença. Os discípulos perguntam, mas quem errou? Ah, mas ele é cego de nascença. Não teve nem tempo de errar. Nasceu cego. Então, o erro está em anterior. Quando Jesus diz, se o teu olho for motivo de escândalo, é melhor que você entre na vida sem o olho. Mas você já entrou com o olho. Então, entrar na vida, na vida seguinte. Temos um texto, por exemplo, que está na primeira carta aos Coríntios, obra de Paulo de Tarso, quando ele se reporta ao primeiro Adão, uma alma vivente, um segundo Adão, um espírito, o último Adão, um espírito vivificante. Ele está falando da evolução, o mesmo espírito. Quando ele fala de Elias e João Batista, Elias que havia vivido oito séculos antes e que agora, na época de Jesus, era o primo de Jesus, João Batista. e os discípulos perguntam, mestre, o Elias não tinha que vir, não tinha que voltar? E Jesus diz, ele já veio, não foi aceito, não foi compreendido e foi morto. Portanto, era Elias que tinha retornado nessa encarnação agora com o nome de João Batista. Falamos também do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, capítulo 4. Esse profeta, quatrocentos e tantos anos antes de Jesus, escrevia que Elias voltaria, Elias voltaria e voltou de fato. Mas o judeu tinha um entendimento? Tinha. Algum entendimento? Alguns tinham. não todos. Se quiserem procurar no, no, na internet, né, no Google, procurem esse termo, Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot. Essa palavra, no hebraico, significa roda das existências, roda das vidas, encarnações, reencarnações. Ela fazia parte da Torá oral. não da Torá escrita. Certa feita, quando uma das vezes em que eu estava lá em Israel, um amigo nosso, que inclusive é o guia, era o guia, um senhor maravilhoso, o nome dele é Davi, eu perguntei a ele, Davi, só pra ver como alguns entendem, outros não. Davi, que que você acha de Gilgul Neshamot? Só pra dar uma provocadinha, né, vamos ver se ele entende. Ele, um senhorzão, né, aquele jeitão assim, meio duro, ele virou pra mim e falou, bobagem. Ele não aceitava, não entendia. Então, boa parte dos judeus não entendiam, mas na época de Jesus, já entendiam. Alguns, já. E há situações, episódios, no Novo Testamento, que deixam bastante claro que eles entendiam, mas não sabiam exatamente como. Então, nós vamos ver que Gilgul Neshamot roda das existências, reencarnações, que vai explicar pra nós depois o porquê da dor, da dificuldade, que vai nos trazer esse consolo, porque o que eu fiz, eu respondo por isso. Não posso me furtar a isso. E que fez parte, muito provavelmente, no diálogo de Jesus com Nicodemus. Nicodemus era um fariseu, chefe dos fariseus. Então, só pra recapitular, só pra relembrar, nessa narrativa, depois nós vamos falar mais a miúde. Nicodemus vai procurar Jesus, e ele era fariseu, chefe dos fariseus. E chega até Jesus e fala, ó, sabemos que você é mestre aqui em Israel, né? e o que você faz é só vindo da parte de Deus. Mas Nicodemus trazia em si alguma dificuldade. Então, Jesus diz, olha, é preciso nascer de novo. Pra encontrar as explicações, pra encontrar o consolo, é preciso nascer de novo. E aí Nicodemus diz, mas como posso nascer de novo? Eu sou um homem velho. Pode, por ventura, um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus diz, olha, não te maravilhes, não, é preciso nascer de novo. Mas como pode ser isso? Pergunta Nicodemus. E Jesus diz, pô, mas você é mestre em Israel e desconhece isso? Provavelmente, Jesus se reportava ao Gilgul Nechamote, provavelmente. Você não conhece Gilgul Nechamote? Roda das existências? Então, vamos narrar em detalhe. o episódio de Nicodemus. Isso está narrado no livro Boa Nova. Jesus ensinava sempre, sempre. E os fariseus, os poderosos, se tomavam de cuidados com relação a Jesus. Eles eram muito apegados à lei antiga. E Jesus ensinava em todos os instantes, distribuía a luz. E os doutores da lei, os fariseus, sempre descontentes. Jesus continuava com as ações generosas dele, que beneficiava os aflitos, os humildes, os pobres. Jesus distribuía a paz, distribuía a consolação. E os homens importantes o temiam. É, Jesus causava alvoroço. Então, Jesus, por exemplo, não se permitia seduzir por propostas inconfessáveis que faziam a ele para calar a boca. Ele não aceitava, não. Jesus compreendia, então, a pequenez dos homens. Mas, não deixava de combater o mal, né? E as hostilidades sempre aumentando. Jerusalém, em Jerusalém, aconteciam grandes discussões de ambos os lados. Daqueles que defendiam Jesus e aqueles que agrediam Jesus. E no meio dos poderosos, havia também aqueles que começavam a entender um pouco de Jesus. Entre eles, Nicodemos. Nicodemos era um homem inteligente, um bom coração. Era chefe dos fariseus. Mas, incomodado, alguma coisa machucando seu coração, no meio da noite, ele vai até Jesus. Ele havia ouvido Jesus falarem algumas vezes. Nicodemos estava mergulhado em preocupações. longos raciocínios. Diz que ele havia acabado de completar um aniversário. Se não me engano, era 71 anos. Mas, a cada aniversário, Nicodemos comemorava lendo o salmo correspondente ao número que ele estava comemorando, completando, de vida. e ali, ao procurar nos salmos, conjugado com outras leituras, ele tem a sensação, o sentimento, que ele havia falado muito sobre Deus, mas sem viver bem essa crença. Um sentimento de que havia desperdiçado aquela sua existência. e Jesus sendo procurado por Nicodemos no meio da noite, quando Nicodemos chega até Jesus, ele está junto de André e Tiago, dois discípulos. Então, aí Nicodemos chega, enaltece o trabalho de Jesus, olha, só pode ter vindo da parte de Deus, você e Jesus. e Nicodemos completa, Jesus, eu tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Ele não estava satisfeito. Jesus diz, olha, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, ou seja, ficado na teoria, antes de raciocinar sobre as suas exposições, deverias ter-lhe sentido os textos, ou seja, vivido o que você ensinava. Mas, em verdade, devo dizer-te, falou Jesus, que ninguém vai conhecer o reino dos céus sem nascer de novo. E Nicodemos se espanta, mas como? Eu sou velho, Jesus. E aí, Jesus, olha, reafirmo-te, ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E Nicodemos, mas como pode ser isso? E Jesus responde, Nicodemos, és mestre em Israel? Ignoras estas coisas? Estaria falando, tudo indica, sobre Gilgum Neshamot, é natural se dê testemunho daquilo que se conhece, falava Jesus, mas você ensina, ou seja, você precisaria conhecer mais ainda. E Jesus diz, você não aceita os nossos testemunhos. Se falo das coisas da terra, tens dificuldade em entender. Como aceitarás quando eu disser das coisas celestiais. E Jesus diria ainda a Nicodemos, seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho, não velho em idade. Ele queria dizer alguém experiente, alguém com sabedoria para o organismo frágil de uma criança. A criança ainda não está em condições de receber um alimento para quem tem sabedoria. e Nicodemos confundido, não entendeu nada, retirou-se. E Jesus ficou com Tiago e André ali. André e Tiago, os dois discípulos, aguardavam explicações do mestre sobre aquela lição. A noite já era alta em Jerusalém. E os dois falavam, como que será esse entendimento? partilhavam, portanto, da mesma perplexidade que atingia Nicodemos. E Jesus ouvindo ali, dialogando com os dois, Tiago e André, ele diz, por que tanta admiração diante dessa verdade? Jesus fala, as árvores não renascem depois da poda? Com os homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo, falava Jesus, é uma veste, o homem é o seu dono, a roupa material fica rota, se perde. O amor de Deus, contudo, propiciona nova roupagem. A morte do corpo é uma mudança necessária. Nosso querido Manolo está partindo para vir posteriormente ocupar uma nova roupagem. É a lei da destruição. Tudo se destrói. Tudo. Nada permanece parado, porque a renovação surge com a destruição em todas as situações. E Jesus falava, a alma passará por novas experiências, até atingir a provisão de luz para a entrada definitiva no reino dos céus. Chegará o momento, após tantas reencarnações, que nós vamos burilando tanto o nosso espírito, que já não mais será necessário passarmos pela experiência da carne, porque já compreendemos praticamente tudo. E aí, André sentia, André sentia essa nova compreensão. E aí ele pergunta a Jesus, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, Jesus havia dito isso, o corpo é a roupa do espírito. Por que não somos todos iguais no mundo? Perguntou André. Eu vejo belos jovens, junto de aleijados, de paralíticos, e aí Jesus diz, mas André, eu não ensinei que tem de chorar todo aquele que transforma ou se transforma em instrumento de escândalo, aquele que praticou algum mal, ele vai ter que chorar, vai ter que arrumar. Jesus dizia, cada alma conduz em si o inferno e o céu que está na sua consciência. E olha essa frase de Jesus, seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Não soube cuidar da primeira? Praticou mal, equívocos, brigou, se matou, matou alguém, agora você vai dar uma veste mais bela? Não. O pai concederia oportunidades, falava Jesus, mais preciosas aos que utilizaram a oportunidade anterior para o roubo, para o assassínio, para a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza, falou o mestre, vestirão depois as dos escravos mais humildes, a outra encarnação. As mãos que feriram podem vir a ser cortadas. E aí Tiago diz, ah, mestre, agora compreenda o mecanismo do resgate. e ele diz, Tiago, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e sofrimento, visto que o devedor, aquele que agrediu, para saudar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Ou seja, a agressão que eu fiz, eu só vou corrigir, sendo agredido por alguém? Engano. Jesus lhe pergunta, então, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E Tiago diz, olho por olho, dente por dente. E o mestre fala, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, como todos os homens, tens raciocinado, mas não tem sentido no coração. Tiago, o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor acima do não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. É, a primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar. Como pode alguém amar o pai? Aborrecendo-lhe a obra? Ou seja, maltratando seus irmãos, filhos do mesmo pai? E Jesus diz assim, olha como é profundo, os homens organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Entretanto, falava Jesus, eu coloco o amor acima da justiça do mundo e digo que o amor cobre a multidão de pecados. Continuava o mestre, se nos prendermos à lei de Italião, onde existe um assassino, deverá posteriormente haver alguém que o assassinará. Mas com a lei do amor, falou o mestre, compreendemos que o verdugo, aquele que fez o mal, e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Olha que explicação bonita. Se eu agredir, não tenho que ser agredido, de preferência eu tenho que amar logo de cara, para que eu amenize as consequências do mal que eu fiz. E aí André e Tiago, maravilhados, com aquela lição que recebiam, Tiago diz assim, olha mestre, amanhã, no dia seguinte, na sua pregação, por que você não fala sobre isso? E a resposta de Jesus foi essa, será que você não compreendeu, Tiago? Você não compreendeu ainda? Pois se um doutor da lei de Podemos saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda essa verdade, como você quer que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do Espírito popular? Como que eu vou explicar a alguém que não tenha tanta cultura se alguém com tanto conhecimento, que era o caso de Nicodemus, não compreendeu nada? Tiago, Tiago, dizia Jesus, alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Tudo é o seu tempo, começa pela base até chegar o teto. Além disso, falou Jesus, mais tarde mandarei o consolador que virá esclarecer e dilatar os meus ensinamentos. A lei da reencarnação, portanto, estava proclamada para sempre, só que não conseguia-se esmiuçar esse entendimento há dois mil anos atrás. Mas a lógica, a razão, a justiça, nos leva a isso. Não tem outra forma. Pergunta 133 do livro dos espíritos, quando Kardec interroga a espiritualidade. Os espíritos que desde, essa é a pergunta, que desde o princípio seguiram o caminho do bem, tem necessidade da encarnação, da outra encarnação, da reencarnação? A resposta é, todos são criados simples e ignorantes. Tem uma trajetória a seguir, uma subida. E se instruem por meio das lutas e tribulações, dores, dificuldades da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns sem penas e sem trabalhos. Nós temos que passar, trabalhar, nos dedicar, superar as dificuldades e por conseguinte atingir o mérito. Outra pergunta, pergunta 133A do livro dos espíritos. A pergunta é, mas, então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem se isso não os isenta das penas da vida corporal? E a resposta é, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento, o ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Lei de causas e efeitos. É uma lei que nunca será relaxada, nunca será revogada. Aquilo que eu fiz, eu respondo. O que fiz de bem, responderei. Aquilo que eu não fiz de bem, que eu pratiquei o mal, vou ter que corrigir. É lei de causas e efeitos. É a justiça de Deus. Então, todas as nossas existências anteriores, com essa presente e com as futuras, estão todas elas vinculadas, todas elas entrelaçadas. É natural, nós somos um. E esse um que vem lá de trás, veio aprendendo, crescendo, errando, cometendo equívocos, cometendo bondades, estamos nessa aqui, colhendo o fruto do que plantamos. Estamos plantando para colher na encarnação também, seguinte, e outras, que o nosso plantio seja o melhor. Então, podemos entender que as dificuldades, as dores que estamos passando hoje, tem origem em nós. Causas atuais, ou seja, coisa que provocamos no decorrer desta caminhada, mas coisas que provocamos em existência passada. É como a novela, os capítulos de novela que falamos na semana passada, encadeado. O personagem do primeiro capítulo é o mesmo personagem até o último. Se ele está preso hoje, é porque em capítulos anteriores, ele cometeu algum equívoco. Aquele que está fazendo a bondade hoje, em capítulos anteriores, foi aprendendo. e daqui pra frente aprenderá mais e fará melhor a sua caminhada. Então, vamos falar um pouquinho da tempo ainda das causas atuais. Porque tem as anteriores, né? As atuais a gente lembra, né? Algumas coisas sim, outras a gente procura esquecer. Então, diz assim, interroguem friamente suas consciências. Todos que estão feridos no coração pelas dores, pelas decepções da vida. Procurem passo a passo a origem dos males que te tortura. E verifique se, na maioria das vezes, você não pode dizer puxa, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, tivesse feito diferente, eu não estaria passando por isso. Isso ninguém falou até agora, né? Nossa, eu fiz aqui, puxa, se eu tivesse feito diferente, eu não estaria sofrendo. Então, remontando-se à origem dos males, vamos reconhecer que muitos são consequências natural do caráter e do proceder daqueles que estão padecendo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas, por exemplo, da sua imprevidência? Faz as coisas de qualquer jeito, não liga, não raciocina, e daqui a pouco sofre. Por quê? Porque não ligou, fez de qualquer jeito. Quantos são vítimas do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruínam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões em desgraça, porque resultaram, por exemplo, de um cálculo de interesse ou de vaidade, ou nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado, poderia ter sido evitado, com um pouco de moderação? Quantas doenças, enfermidades, decorrem da intemperança, dos excessos de todo gênero? Quantos pais que estão reclamando hoje, como eu sofro, Deus se esqueceu de mim, eu padeço tanto, que culpa eu tenho? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles, nos filhos, se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem um coração seco. E, de repente, eu tenho um filho nessas condições e ele é o culpado. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de referência com o qual são tratados por esses filhos. E aí, é tão mais fácil jogar no colo de Deus? Deus, meu filho, olha o que você me deu como filho. Não, olha o que você fez com o teu filho. E se, apesar de tudo, você cuidou do filho, orientou o filho, preparou o filho para ser melhor e o filho não quis ouvir, aí é problema do filho. Aquele espírito que retornou na condição de filho não estava preparado para aprender essas coisas melhores. Só a reencarnação pode explicar isso. E outras coisas mais que falaremos ainda ao longo de, pelo menos, mais uma live. Então, esse momento em que passamos com dores, dificuldades, privações, falta de compreensão, é porque nós cometemos muitos equívocos. Nós não nos preocupamos em buscar um entendimento e nos aprofundarmos com as coisas da alma. E aí, padecemos. Eu jogo a pedra para o alto e quando ela cai na minha cabeça, eu quero culpar alguém. E normalmente culpamos Deus. Não atire a pedra. Coloque a pedra, enfeite um jardim, o jardim do teu conhecimento, da tua busca, da tua consciência mais tranquila, mais serena. As dores, muitas delas, vão continuar. Não tem como. Uma doença. É natural do corpo, que é matéria, em algum momento começar a deperecer. Não estamos aqui com esse corpo para viver eternamente. Então, as dores, a doença, por exemplo, muitas delas não são provocadas por mim, por você. É coisa da matéria. Então, não vamos culpar Deus por isso. É natural chegar a um momento em que vamos voltar. O nosso Manolo partiu hoje. Então, vamos pensar. Vamos buscar isso. Vamos raciocinar. E aí, nós passaremos pelas dores, mas com uma visão tão diferente doendo, obviamente, mas não sou injustiçado. Agradeço a Deus. E ainda temos assuntos para falar sobre as aflições. E aí, vai abrindo o nosso coração esse entendimento e vamos ver que a vida é uma oportunidade fantástica para corrigirmos aquilo que não foi tão bem feito por nós. Tá bom? Vamos encerrar, então, a nossa live. Já passou um pouquinho do horário. Daqui a pouco o Instagram cai. hoje, graças a Deus, o YouTube aguentou firme aí. Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. Sabemos, Jesus, da nossa pequenez. Sabemos que tanto nos falta, mas estamos buscando. Isso é importante. Não estamos parando, não estamos paralisados, esperando que alguma coisa aconteça sem que eu me modifique, sem que eu busque, sem que eu trabalhe, sem que eu me aplique nessa busca. E com você, Jesus, as coisas ficam mais fáceis. Porque a dor, a dor vai continuar doendo, mas tendo você ao meu lado, você me incentivando, vamos lá, força, eu tô do teu lado, olha, veja isso, busque aquilo, olha como é bonita a natureza, olha o irmão, sorria pra aquele que está padecendo até mais que você. As coisas melhoram. E esse entendimento, o nosso companheiro tinha, nosso querido Manolo tinha. Entretanto, sabemos que nessa passagem para o outro lado, normalmente, ficamos um pouco atrapalhados, atribulados, e apesar do entendimento, ele precisa das nossas preces. Então, que essa prece seja levada ao seu coração, para que ele fique mais tranquilo, mais sereno, para que ele possa chegar do outro lado com toda aquela alegria que ele sempre teve. Ele vai alegrar muito o outro lado. Ah, deve estar, logo, uma grande festa, recebendo o nosso querido Manolo Quezada. Então, que todos nós coloquemos também nas preces que fizermos Manolo, esse nosso querido amigo, companheiro e trabalhador incansável. Então, encerrando, a gente sempre fala Jesus no coração, álcool gel na mão, é isso mesmo, é Jesus no coração, buscar esse entendimento, e quando busco o entendimento, eu sei que quem faz as coisas acontecerem sou eu, ajudado por eles, mas a decisão é minha. Então, necessariamente, eu tenho que me cuidar, né, do ponto de vista físico, ah, Jesus, comigo, mas álcool na mão, ou seja, vou fazer a minha parte. Onde formos? Máscara, álcool, cuidado, evite aglomeração, mas faça a vida acontecer. Você tem uma crença, não perca essa crença. você tem uma família, não perca essa família, esteja junto, orientando, abraçando, beijando a sua família, você tem amigos, não perca seus amigos, não deixe essas coisas se perderem por conta dessa doença. Cuide-se, isso sim, mas não perca o que você já conquistou ao longo de tantas e tantas encarnações. Então, Jesus no coração, álcool gel na mão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e na semana que vem ainda temos assuntos para falar sobre as aflições, para entendermos melhor essa figura, né, a aflição durante a nossa caminhada. Abraço, fiquem todos com Deus e muito cuidado, hein, vamos se cuidando, mas não perca as conquistas que você já tem. Tchau, pessoal. Tchau.